Salmo 59 Davi suplica a Deus que o livre e protesta a sua inocência. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que, com inciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim. Não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, Desperta para visitares todos os gentios. Não tenha misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com suas bocas. Espadas estão nos seus lábios. Porque dizem eles, Quem ouve? Mas tu, Senhor, Te rirás deles. Zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te guardarei. Pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os. Ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, Fiquem presos na sua soberba. E pelas maldições e pelas mentiras que falam, Consome-os na tua indignação. Consome-os para que não existam. E para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. E tomem a vira à tarde. E deem ganidos como cães. E cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento. E passem as noites sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu foste meu alto refúgio. E proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos. Porque Deus é a minha defesa. E o Deus da minha misericórdia.